E aí turma 2, beleza? Eu sou o Lino, sou professor de grafite aqui do Projeto Arte de Rua. Hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho dos sprays, os tipos de spray que tem para a gente estar usando na hora de fazer o nosso grafite. Existem dois tipos de spray, galerinha, que a gente pode estar usando. Um deles é o de baixa pressão. Como eu disse na aula da semana passada, os caps, tem o cap mais fino para fazer um traço mais fino, um para fazer o traço mais grosso, entre outros. Nesse spray de baixa pressão, é interessante estar usando o Skinny Cap, que é aquele para fazer o traço mais fino. Ele solta um pouco menos tinta, dá para você controlar mais o tanto de tinta que vai sair no spray. Para estar fazendo mais detalhes, ele é bem interessante para estar usando assim. E tem o de alta pressão. O de alta pressão, ele solta mais tinta, ele até gasta um pouquinho mais rápido, por esse fato de estar soltando mais tinta, ter mais pressão na lata. Então é interessante estar usando o Cap Fat Cap. O Fat Cap, que é aquele para fazer um traço mais grosso, para fazer um preenchimento de letra, para você estar pintando o seu trampo. Ele não é tão interessante para você fazer alguns detalhezinhos mais pequenos. Beleza, galera? Essa é a aula de hoje, eu espero vocês para a próxima. Tchau, tchau.